Música Tem que pegar bem o símbolo aqui, hein? Ó, tu vai bater uma foto de longe Vambora, Roniel, Thug Life Próxima luta é o Tapete Verde Vitor Hugo de Berbeira, WB e Marcelo Filipe Vai, 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 vai Próxima luta é a bola, WB 5 segundos Uhuuu Não peguei a queda Roniel Roniel Rolsa 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 Nari Luta Vitor Hugo da Torreira E Marcelo Filipe, então vai lá Vamos lá bater a foto Rolsa Bora, bora, bora Rolsa 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 O que é isso?